Para esse importador que tem isso controlado, que conhece muito bem, que tem um modelo de compliance bem estruturado, como é que a sua competitividade vai melhorar? Ele vai ter uma redução de custos. Nós temos hoje, você imagina, esses pontos que eu falei para você da importação. Embaque, chegada, armazenamento, deferimento, registro de DI e liberação. Você imagina você poder fazer todo esse procedimento antes da chegada da carga, sendo que a carga não é necessária ela tracar, você pagar um período de armazenagem. Imagina você conseguindo ter essa liberação quando a carga chegou, não tem a tracação, você tem a do INPE, você está tudo dentro de uma regra de riscos, de gerenciamento de riscos da receita, o qual você é um importador que tem um produto seguro, você tem um procedimento seguro, um OEA, vamos falar assim. Você vai ter todo esse custo que você teria porque o seu processo demora até a liberação, você deixa de ter esse custo. A gente vai ser mais rápido. Muito, muito mais rápido. E o que vem a ser o guichê único e como é que ele realmente vai transformar o comércio exterior? Então, o que é o guichê único? Esse é o nome que a gente vai dando para as coisas que a gente pensava. No inglês single window, que já tem em outros países. É, que a gente já pensava isso lá, por exemplo, quando teve o decreto 660 de 1992, já se falava. Fluxo único. Fluxo único. Fluxo único. Mas o que acontece? Nós não tínhamos a tecnologia e nós não tínhamos uma junção dos órgãos anuentes para poder conseguir fazer isso. Agora, a tecnologia avançou. Os órgãos começaram a se falar, inclusive aqui, falando para você, colocar um grande agradecimento ao meu amigo John do Procomex, que eu vivi, eu estava lá, eu vi ele forçando a conversar com a Receita, a montar Fluxo, o To Be, o Exist. A gente precisa falar do Procomex, porque nunca eu vi órgãos públicos e interessados privados sentados na mesma mesa discutindo o problema. Você, como eu participei, eu posso te dizer, é impressionante o que o John conseguiu fazer. O John conseguiu colocar o público, o privado na mesma mesa e conversando para poder procurar uma melhoria no processo. Não para poder defender o dele, que inclusive ele não é, eu posso te dizer, ele não é do ramo de comércio exterior. Ele é um administrador do comércio exterior. Então, assim, parabéns ao John. Falo que eu sou fã do John. Não consigo ver uma outra pessoa que conseguiria fazer tão bem isso que ele fez, de conseguir juntar os anuentes, às vezes fazendo reuniões separadas com os anuentes, apresentando estudo de um para o outro, colocando na cabeça deles que eles precisavam se juntar para conversar e conseguir depois fazer reuniões onde você tinha a Receita Federal falando, por exemplo, com a Anvisa. Mas por que você faz isso nesse momento? A gente tem isso, a gente já pede. A harmonização que eu tinha. E eu falo assim, poxa, a gente pode trabalhar junto. Então, assim, tudo isso, o que eu estou dizendo aqui, um grande agradecimento ao Procomex, que sem ele não seria possível. E um dos grandes problemas do fluxo único de informação idealizado lá no Decreto 660 de 92, que foi quando da implantação do SUS-COMEX, era a integração de todos esses atores, público, privado, que nunca aconteceu. Será que dessa vez esse fluxo único vai efetivamente acontecer? A minha opinião é que já está acontecendo. Já podemos ver nas reuniões do Procomex, a Anvisa, o Mapa, conversando com a Receita Federal, já falando, ah, nós vamos para lá, como é que nós vamos conseguir trabalhar juntos. Então, essa integração das inteligências já acontece. A integração das formas sistêmicas que dependem de tecnologia, eu acho que é um pouco mais demorado. Acho não, tenho certeza. Por quê? Porque esse pensamento que foi imposto lá em 1992 sem tecnologia, obrigou que os anuentes, cada um, criassem os seus processos. Data Visa, SigVig, Orquestra do Inmetro, cada um um sistema sem o acesso. Então, eles criaram um sistema para processar o licenciamento, que até nos manuais fica bem agora delimitado, licenciamento é o procedimento, licença é o documento. Então, eles ficavam fazendo todo o processo de licenciamento fora do Cisco Max, usando o Cisco Max como um apoio. E do lado de cá, o importador só tinha essa ferramenta que pedia ver o Cisco Max, mas tinha que entrar também no sistema dele. Exatamente. Então, o que é o guichão único? Eu falei assim, olha, vamos entrar e fazer todos esses pedidos num local só? Nós estamos falando aqui como era o imposto pelo decreto 660, dando a entender o que era o decreto 660, que era um único, uma única plataforma. Está dizendo que é uma única inserção de dados, aproveitando dados. Sendo que os órgãos anuentes vão capturar os dados necessários para eles ali. Então, o cadastro da pessoa, por exemplo, foi sim, apenas uma vez que vendeu o CLPJ ali. É uma forma inteligente que a gente vai vendo que isso aconteceu com o setor público, na verdade, com a vida da gente, anos atrás. Quando nós começamos a sair do telefone para fazer pedido, fomos para e-mail, contatos com clientes. O que a gente fazia antigamente? Ia no correio, fazia. Ia na impressora, imprimia, colocava na cartinha, colocava no correio, ligava, fazia pedido. Hoje, o que a gente fez? Nós concentramos tudo isso no e-mail. Então, essa evolução tecnológica que nós tivemos, vou colocar que seria no setor, no privado, mas também no público, essa evolução da metodologia está evoluindo para o comércio exterior. Por que fazer tão separado? A Receita Federal tem isso há muito tempo. Os outros órgãos é que demoraram a ter esse acesso à tecnologia. A Receita Federal sempre teve uma gama de informações muito disponível para que ele decidisse procedimentos. Porque a Receita Federal, pela incumbência que ela tem, ela atua no processo de uma forma muito abrangente, diferente do anuente, que era muito esporte. Agora, com a do INPE, inclusive, com as informações sendo compartilhadas entre os órgãos, essa gestão de risco que a gente disse que a Receita Federal tem, na análise dos processos de importação e exportação, os anuentes também vão poder ter. Inclusive, se diz, isso está no manual do novo processo de importação, das dispensas de conferência física, baseado na acreditação que o anuente vai ter. Falamos de OEA integrado. Estamos falando assim, OEA não é só Receita Federal. A pessoa pode ser acreditada na Anvisa, pode ser acreditada no mapa. Então, assim, quando nós falamos, por isso que no começo da nossa conversa, Carlinhos, eu falei que para mim o novo processo de importação é bem mais abrangente. Porque você imagina que nós temos procedimentos aduaneiros que são feitos hoje fora dos CISCOMEX. Declaração simplificada de importação em formulário. DTA, que é no sistema par. Entendeu? Tudo isso é pensado no novo processo de importação. Pode não ter uma ferramenta para você poder gerenciar, mas o pensamento está ali. Mas por quê? Porque as cabeças estão juntas pensando. Você viu nesse vídeo como o do INPE está mudando o cenário das importações brasileiras, tornando as operações mais competitivas, rápidas e com custos reduzidos. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, aqui embaixo tem um link para você acessar uma oportunidade. O novo processo de importação vai exigir empresários e profissionais qualificados, preparados e em um próximo nível. E você pode alcançar esse objetivo se vier comigo. Clique aqui embaixo e conheça essa oportunidade que não vai ficar no ar por muito tempo. Era isso. Valeu! Inscreva-se com aed articles